Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área hoje. Galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo de UFC pra vocês. Vocês estão gostando pra caramba, então vamos continuar desse jeito. Antes de começar aqui, mano, a luta, tudo, deixa o likezão aí, mano. Chega no final, você esquece. Então deixa o likezão logo agora pra dar aquela fortalecida, beleza? Galera, essa partida aqui que vocês vão ver vai ser a partida que vai ser a luta de volta contra o meu rival. O cara que quer lutar comigo de qualquer forma pra me dar o troco, que é esse aqui embaixo aqui, ó. Benjamin Taylor, beleza? Só que, tipo assim, agora eu vou lutar com um cara. Depois de lutar com esse cara, eu vou lutar com esse Benjamin Taylor, no caso. Então, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos torcendo aí por mim aí. Coloca aí nos comentários, hashtag eu confio, beleza? Então a gente já vai aqui, ó. Eu vou melhorar aqui os treinamentos, beleza? Vamos ver o que a gente tem pra melhorar aqui, beleza? Esse aqui eu acho que nem precisava tanto, mano. Eu vou melhorar mais essas paradas aqui que tem bastante, porque eu acho que é o que eu mais uso, beleza? Então é isso aí, só falta isso aqui e já tá no dia da luta. Agora as coisas tão ficando mais difíceis, entendeu? Tá estreitando aí, mano, o negócio. Tá pegando só os caras mais fortes. Como vocês viram no último vídeo, o cara era pesado, mano. Pesado. Então bora direto pra luta, mano. Vou aqui, ó, shortinho branco pra dar a sorte, né? Pra dar aquela fortalecida. Que eu tenho essas superstições aí. E é isso aí, galera. Eu tô muito afim de chegar a 2 milhões de inscritos logo. Então se você tá assistindo agora e não for inscrito, já clique no botãozinho vermelho que você vai tá me ajudando demais, mano. Demais mesmo, mano. Tamo junto aí todo mundo nas redes sociais falando vai com tudo e aí, TJ. Vai, vou torcer e aí, TJ. Hashtag UFC, vamos lá e aí, TJ. Então é isso aí, mano. Vamos continuar aqui. Vamos ver com o cara que eu vou lutar aqui, ó. É esse doidão aí, ó. Peso médio. Vambora lá, mano. Boladão. O estágio já começando a ficar cheio, mano. Começando a ficar cheio. Tô começando a ganhar fãs, entendeu? Começando a ganhar os fãs ainda, mano. Mas vai ser, vai ser... Daqui a um dia vai tá lotado isso aí, eu tenho certeza, mano. Bora lá, tô me preparando aqui, mano. Beleza, vocês já viram muito a minha cara, né? Vamos ver a cara do cidadão aí, mano. Ó, vamos ver se ele tira muita onda, entendeu? Olha a cara dele, ó, do cidadão aí. Tem cara que luta bem, né, mano? Pelo menos, pelos gráficos lá, ele é melhor do que eu, mano. Pelo menos, pelos gráficos. Mas vamos ver aqui na luta. Vamos ver aqui na luta o que que acontece, mano. Tá ali se preparando ele ali, ó. Só vamos, mano. Austin. Austin Jimenez. 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 Especialista em finalização. Ixi, mano. Tô vendo que vai ser ruim essa luta, hein, mano. Eu odeio gente que joga pro chão, mano. Odeio gente que joga pro chão. Eu não sei lutar no chão, mano. Uma coisa que eu não aprendi nesse jogo é lutar no chão. E esse cara é especialista nisso. Eu tenho que fazer o bastante, o possível, pra ele não me jogar pro chão. Mas vamos lá, né? Luta agora. Tamo junto. Juiz aí. Vai dar o... Eu vou dar a mãozinha pra ele só pra ele tentar pegar leve comigo, né, mano? A mãozinha. Ó, não quis dar a mãozinha, não. Então toma, então, parceiro. Toma. 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 Então, aqui vamos com o round do que esse jovem contêndor Quis dar a mãozinha, não, otário. Você viu? Fui na mãozinha, na maior humildade, mano. Desumilde. 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 Toma aqui na perna, então. Só pra ficar garoto, mano. Só pra ficar garoto. Eita caramba. Qual é a doidão? Tá ficando doido? Tá ficando doido, meu parceiro? Desumilde. Toma. Na hora que pegar, mano, você tá no sal, tá? Na hora que pegar e encher na sua perna, você tá no sal. Eu vou logo avisando. Na hora que pegar e encher na sua perna, você tá no sal, hein, parceiro? Ó. Toma, então. Toma um reto aí, ó. Toma um reto aí, parceiro. Toma, mano, cabeça. Vai, desce um buracano, parceiro. Desce um buracano. Toma uma ajoelhada na cara. Vai tentar me jogar pro chão? Toma um ajoelhado na cara, parceiro. Caraca, mano. O cara defende muito bem, mano. Tomou. Tomou. É isso aí, parceiro. É isso aí, TJ Nogueira. Vambora, mano. Olha aí, ó. Começou essa bosta. Começou essa bosta de jogar no chão. Eu odeio isso, mano. Odeio isso, na moral. Odeio isso. Pega na lata, pega na lata desse cara, mano. Pega na lata. Dá aquele chutão de esquerda, assim, ó. Isso. Pega na lata. Toma, doidão. Ah, velho. Na moral, o foda é que eu não consigo descer em buracano, mano. Não consigo descer em buracano, velho. Porque se eu descer em buracano, já era, mano. Na moral, já era pra esse cara, parceiro. Caraca, mano. Acertei a perna dele certinho, velho. Toma. Correndo, né, parceiro? Tô ligado. Tô ligado como é que é, mano. Toma. Aqui, ó. Acabou o meu vigor, mano. Que merda. Toma, mano. Toma um reto aí na cara aí. Desce em buracano, velho. Caraca, eu não consigo descer em buracano, mano. Acabou o primeiro round, parceiro. Sorte sua, tá, mano? Que eu tô com só o veneno com você já, mano. Tô só o veneno com esse cara, mano. Esse outing aí, mano. Na moral, velho. Eu começo a ficar com raiva. Esse jogo me dá raiva, mano. Toma. Só na cara, parceiro. Só na cara. Você tá ligado, né? Toma. Toma. Cai no chão. Vou cair em buracano logo, ó. Vou cair em buracano logo. Acabou, meu irmão. Acabou. Acabou. É isso aí, mano. É isso aí, TJ Nogueira. Você é o bichão mesmo, velho. Agora, sua próxima luta é contra seu rival, hein. Tem que fazer bonito, mano. Pra não passar vergonha. O cara tá te gastando nas redes sociais aí, mano. Falando que vai te pegar e vai te dar uma coça. Quero ver, então, agora. Eu quero ver agora, mano. Agora. Eu quero ver aquele cara lá, mano. Esse cara tá tirando teu tempão já, rapaziada. Teu tempão já que esse cara tá tirando, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Vambora lá, mano. Aí, na moral de você, eu não tenho dó não, parceiro. Eu fico com dó dos caras, tá ligado? Quando eu perco. Mas aquele cara ali, esse outch aí que eu acabei de ganhar, não tenho dó nenhuma dele, mano. Nenhuma. Nenhuma. Sabe por causa de quê, mano? Sabe por causa de quê? Porque esse cara, viado. Eu fui dar a mãozinha pra ele na hora que o round começou. Eu fui dar a mãozinha pra ele. Ele não deu, não. Eu queria vir batendo logo. E eu não gosto dessas paradas, mano. Eu não gosto dessas paradas. A gente tenta ser humilde com os caras. Os caras não tão nem aí pra nós, tá ligado? Eu não gosto dessas paradas, não, mano. TJ Nogueiro versus Benjamin Taylor. O estádio tá começando a dar mais gente. Beleza? Vamos lá. Ele tá vindo aí, ó. Boladão, boladão. Cheio de ódio, mano. Eu ganhei dele lá na WFA. Ele tá com muita raiva de mim. Ele tá querendo vir me bater logo, entendeu? Tonei não, mano. Pode vir com toda a sua raiva. Sua raiva só vai te atrapalhar, entendeu? Eu tô preparado. Eu treinei. Eu tô preparado. Eu sei que você treinou também, mas agora é só nós, mano. Só eu e você aqui dentro do ringue. Ninguém vai atrapalhar. Ele tá com o short branco, hein, galera? Será que a sorte vai passar pra ele? Não pode, né? Não pode, né? Eu quero que a sorte continue do meu lado. Eu troquei a cor do short, mano. Caraca, que merda, mano. O cara foi com o short branco, mano. Eu sou o maior supersticioso, mano. Caramba, que merda, mano. Aí, ô, aí, ó. Toma aí, jaquetão. Caraca, esse cara tá grande, mano. Esse cara aí tá pesado, mano. Tá pesado de... Olha só o tamanho dele perto dos caras ali, pô. O cara tá parecendo um monstro, meu irmão. Pum de aço. Tá parecendo um monstro. Beleza. Protetor bucal ali, mano, ó. Do Brasil. Coloquei a bandeirinha do Brasil. Cheio de tatuagem, mano. Ganhou sete lutas consecutivas por nocaute. Caraca, que loucura. Foi só pro nocaute, mano. Entrei no ringue. Octódomo. Tamo junto aí. He, 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 he. Quero nem papo com esse cara não, mano. Quero nem papo com esse cara não. Eu vou tentar dar uma mãozinha pra ele. Vou tentar dar uma mãozinha só pra... Só pra ser gente boa, ó. Cheguei aqui, ó. Toca aqui. Tocou, né? Tocou, né? Aposto que você tá... Posso que você tá com um pouco de medo, né, parceiro? Posso que você tá com um pouco de medo. Ó, o cara tá... Realmente ele tá melhor, hein, mano? Realmente ele tá melhor, mano. Mas aqui, ó. Eu também treinei, parceiro. Ó meu boxe como é que tá. Ó meu boxe como é que tá. Ó. Aqui não tem como não. Não dou tempo não, parceiro. Eu não dou chance não, parceiro. Agora meu vigo acabou. Tem que descansar. Calma aí. É doidão. Tá com o roxinho e vermelho já, né? TJ rachador. TJ nogueira. Vambora, mano. Toma. Se pega, parceiro. Se pega, mano. Ó a galera já reclamando já, ó. Ó a galera reclamando. Toma. Toma. Eita caramba. Toma. Eita, mano. O cara tá realmente melhor, doido, ó. O cara tá realmente melhor, parceiro. Vambora. Oh, bom coração. Não deu não. Na moral. Tô de saco cheio já, hein, mano. Saco cheio desse cara já, mano. Vamos ver se ele pode mudar o trabalho aqui, Joe. E fazer os recordes de ajustes. Tá cortou a testa aí, hein. Cortou a testa aí, hein. Precisa de um médico, hein, parceiro. Precisa de um médico, hein. Nossa. A unha passou lá no nariz dele, velho. A unha passou lá no nariz dele. Toma. Toma. Mano, não vou dar nem chance pro outro round, não, parceiro. Você se achou demais nas redes sociais, tá ligado? Você se achou demais nas redes sociais, parceiro. Você se achou demais nas redes sociais. Vou tentar te finalizar agora nesse round mesmo, parceiro. Vou levar pro chão, mano. Vou levar pro chão esse cara aí, mano. Eita, mano. Filha da mãe. Filha da mãe conseguiu, ó. Nem, filha da mãe. Acabou, acabou meu vigor. Olha como é que o cara fica cansado mesmo. Toma. Só retão, hein. Toma na perna. Toma na perna. Tá pronto, parceiro? Rapaz, ele tomou uma surra. Ele tomou uma surra e não foi pouco, não, parceiro. Tomou uma surra e não foi pouco, não, viu? Tá feio o negócio pro seu lado aí, hein, doidão. Tá feio, hein. Se fosse você, eu já batia no chão logo, mano. Se fosse você, eu batia no chão logo, mano. Pedia pra sair, viu, mano? Porque eu tô só o veneno com você, mano. Tô só o veneno com você já. Segundo round, boladão. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Agora eu quero ver, hein, mano. Agora eu quero ver o que vai dar, hein, parceiro. Agora eu quero ver o que vai dar, hein. Esse cara, ele é resistente, mano. Ele é magrelinho? Eita, caramba. Ele é magrelinho, mas ele é resistente, mano. Quase que ele toma um queda-down, viu? Vamos. Será que eu vou te finalizar pela perna de novo? Eu quero te finalizar pela perna de novo? Quero não, né? Já te finalizei pela perna. Agora vai ser diferente, parceiro. Agora vai ser diferente. Vai ser pela cabeça, meu irmão. Vai ser pela cabeça. Dorme em paz, dois. Dorme em paz. Meu irmão. Cantou de galo na rede social contra o TJ Nogueira, entendeu? Cantou de galo. Foi lá nas redes sociais ficar tirando onda com a minha cara. E não aguentou, mano. Não aguentou. Tomou, mano. Já finalizei quebrando a perna. Agora finalizei, ó. Desmaiando. Toma uma canelada no ouvido aí, ó. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Então, galera. Se você curtiu, mano. Curtiu esse vídeo. Gostou do troco aí, mano. Deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E compartilha com um amigo que ainda não conhece o canal. Vamos tentar bater dois milhões aí. Em busca do cinturão eu estou, mano. Então aguarde os próximos vídeos UFC, mano. Que tá muito da hora. Então ative as notificações. É nóis. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada. Tamo aí. Tchau.